Acho que teve uma briga, não teve? Né? Tá um rastro de um tênis ali, ó. Nossa Senhora, Pai Eterno do Céu. Tem mesmo, tem pedaço de crânio, ó lá. Nossa Senhora, Pai Eterno do Céu. Pai Eterno do Céu, que tragédia. Peraí, que a palma quer vir. Você não vai vir? Não vai não, Pai Eterno. Nossa, olha isso aqui, tem osso ali, acho, no meio, né? Não apague a luz. Será que ele tava na sala? Nossa, olha. Ali tem osso, ali no meio, ó. Né? Tem osso? Aqui no meio tem osso. Tem lugar, a cabeça dele, né? Uhum. Olha no chão ali. Olha a cortina. É dele mesmo. Olha o chão. E vai. Olha quem vai. Olha. É se tiver... Não é, não é. Não é. Que sangria, hein. Es reiterou tudo isso, hein. Obrigado.